Olá, meus amigos, Roberto Lira, TV nas redes sociais. Boa tarde, direto aqui das proximidades da Delegacia de Varjota. Informações do plantão policial. Moto roubada, recuperada pela Polícia Militar. Enquanto isso, a gente informa aqui. A gente vai mostrando para vocês a movimentação do trânsito aqui nessa avenida de Varjota. A avenida Senador Virgílio Távoras. Ao mesmo tempo é a rodovia 183 que liga Varjota, Cariré. E atenção, moto, ou seja, Polícia Militar recupera moto roubada. E atenção, homem encontrado sem vida na região. Nosso vídeo completo com essas duas reportagens. Vocês acompanham em nosso canal. Olha só, o primeiro caso. Policiais Militares do Raio recuperaram nas últimas horas. Ontem, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024, na rua João Rodrigues Pinto, em Santa Quitéria, uma motocicleta roubada, sendo uma Bróis, Honda Bróis, de cor preta. Olha só, placa clonada, onde a placa verdadeira era SBE6G61. Os PMs fizeram diligências em busca de encontrar a pessoa responsável pela moto, porém, não conseguiram. Ninguém foi localizado. Enquanto o veículo foi... O veículo recuperado foi apreendido e apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Santa Quitéria para a realização dos procedimentos cabíveis. E atenção, uma outra informação. Olha só. Uma outra informação do plantão policial. A informação da conta do seguinte. Homem encontrado sem vida. Esse fato aconteceu já hoje, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, por volta das oito horas da manhã, quando a Polícia Militar recebeu informações de um achado de cadáver. Ao chegar ao local e constatar a veracidade da informação, foi repassado pela família que a vítima, devido ao alcoolismo, apresentava com muita frequência um estado de convulsões, pois a vítima negava-se a tomar os medicamentos repassados pelo médico e que a vítima costumava sempre passar vários dias fora de casa, mas nesta manhã, devido ao forte cheiro vindo de dentro de sua residência, da residência da vítima, a sobrinha resolveu arrombar a porta da casa, encontrando a vítima já sem vida e em estado de putrefação. Não sendo possível, olha só, não sendo possível, o médico do PSF atestar a causa da morte, sendo necessário a solicitação da perícia forense Rabecão do IML, que compareceu ao local, logo após a verificação do perito, o mesmo chegou à conclusão de levar o corpo para a perícia forense, para que tenha um resultado mais preciso sobre a causa da morte. a vítima foi identificada como sendo Francisco Deoclésio Araújo, de 53 anos de idade, solteiro, residente em um dos bairros da cidade de Nova Russas. Essas são as informações que a polícia repassou sobre esse caso, e enquanto você pode visualizar um pouco do trânsito, aqui nas proximidades da delegacia de Vajota, a gente fala também para vocês do nosso apoio cultural, restaurante e pousada Santa Alegria, o melhor self-service para o almoço e o jantar em Vajota, o WhatsApp 997107104, Mercadinho Barateiro, o verdadeiro barato é aqui, com grandes promoções, vários produtos com preço promocional, em promoção todo final de semana, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar informando amanhã, quinta, provavelmente à tarde ou à noite, em nossas redes sociais, quais os produtos que estarão com preço em promoção e o preço de cada um desses produtos. Olha só, Mercadinho Barateiro por trás da Igreja Matriz no centro de Vajota, temos também a falar para vocês de Ótica Veneza com exame de vista gratuito neste sábado. Maiores informações, o WhatsApp 99780661, online, telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal, você entre em contato com a online através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 0881111, online, telecom, o mundo a um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e lá em Vajota, Guaraceaba e Croatau, mobiliar sua casa, conte com a gente. E Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste com ele, o WhatsApp 999356414, acione a nossa reportagem em nosso WhatsApp 999, aliás, 993799537, prefixo 88. A gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. forte abraço.